Pessoal, estamos aqui na... É vinícola que fala, Sr. Herbert? Não, aqui é só plantação de uva. É plantação de uva aí, ó. Certo? Do Sr. Herbert aqui. Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Passei aqui que vou comprar umas caixinhas aí, ó. Ó pra vocês verem que bonito aí. Olha que linda, ó. As caixinhas aí, ó. Tá bonita, hein, Sr. Herbert? Tá, tá. Carregou bem esse ano, hein. É uns caixinhas meio pequenas, mas tá bem fechadinho, né? Bem fechadinho. Esse aqui é mais é pra vinho mesmo que é produzido, né, Sr. Herbert? É pra vinho. Ó pra vocês verem aqui, rapaz, ó. Aqui tem a branca. Lá pra cima tem branca, tem rosê, né, Sr. Herbert? Outra vez eu fui lá em cima, lá. Acho que é seu genro que tava aí, ó, seu filho, não sei. Não, até a família dele. Eu também sou daqui, cidade de Veral. Aham. Lá perto do Pomerode? Como? Pega pro Pomerode? Não, Pomerode não. Olha aqui. Que lindo, rapaz, né? Muito bonito. Parabéns, Sr. Não, dá uma questão de parabéns aí. Bem cuidadinha, né? É. Uma carretada aí, ó. Eu natural, seu lado tá aí, ó. Cheinho. Eu natural, seu lado tá aí, ó. É?